Música Tua arma, tuas ideias, todas as verdades, as dedos delas, nós e tudo. O conturbado e íntimo do ser humano, o povo leva um lugar onde as esperanças são construções palpáveis. Onde o amor encontra espaço para amar. Onde o ódio é arma de palavras, que se destrói e que tenta nos deprimir. Onde o ódio é arma, que se destrói e que tenta nos deprimir. Onde o ódio é arma de palavras, que tenta nos deprimir. Onde o ódio é arma de palavras, que tenta nos deprimir. Música 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 É fácil de ver, na sua TV Petroblão, homem negro, policial azul, sangue verde, e irmãos vendo outros morrerem, esse é o jeito americano. Sem Se engança, não é bom, não é bom Apenas a ser nozorá, ou logo da cor, como vai as? 1964, torturas de funcionalizada A CIDADE NO BRASIL Nem tentando vencer com o curadão! 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 Que a vítima foi submetida a choques elétricos em vários lugares do corpo E os gritos da torturada eram plificados para que os mesmos fossem filhos pelo seu marido! Vem tendo vencer torturado! 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 Vem tendo vencer torturado — Ouçou, uma vez estranha sentada ayer pela dina. Já estava, faria o caminho, Lado é faux e prends Harris, tu comentário para olhar para levantar um herói. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou lei, indivíduo da nossa externa Pena aqui! Cais nos pensares se confunde em união Não vou lá cuidar a bem que será a domínica ELEGAR! A CIDADE NO BRASIL 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 Frente a grande estrada que leva a liberdade Que é a mesma para todas e todos Demos as mãos Solidariedade Que é a mesma para todas e todos Fascista morto, queima o racista morto Queima o careca morto Olha труca morto, queima o mar Muito obrigado ainda Quero seu ajudá Quero deixar a val 165 Queimeu na boa Muito obrigado Quero sua voz Quero tudo o que meu E Deus pode crer Quero venta digo, solta a paz Quero alentos por todos Em paz Abasediumуй вамine Com relação de briga Frente em energia Qual o mają Qual a ravena Você pode fazer o reasonable Qual a ravena Qual a ravena Qual a ravena Não, 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 você faz fazer o quê? Eu tenho consciência na minha, por ser assumido o céu, vou sentir o seu poder Só me dói, me mudou, me mudou, me mudou, me deu a dor, porque porra, tu não é a colher Sei, não, você não é nada, o danço da vida é só ter duas mãos Cê não tá me guardando, quando tenho, mas eu te fumo, até a questão Na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mulher, ela foi uma machista, uma criança que me deu a ver Mulher, ela fugiu, ela teve a fusão, mulher, cara, mulher em paz Mulher, sua paixão, ela me encostou, eu já tinha o igual a paz Mulher, ela se roubou, não passaram, foi o seu moronto, fugou Mulher, ela caiu, ela devida, acabou ela, o trem lindo, mudou Mulher, ela se roubou, não passaram, não passaram, não passaram A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Me puede elegir un cabo oficinista para 10 personas o un sargento para 20. Para prepararlo, retire el uniforme y mételo en el freezer. Trate de no machucarlo mucho, aunque se tiente. Cuando desees cocinarlo, retirelo y descuarticelo. Lentamente. No tenga remordimiento porque este ejemplar no se encuentra en extinción. Com a cabeça se pode fazer duas coisas. Revanando o crânio, se pode fazer um helito de sesos, aunque, na verdade, está só para uma. E com o resto, se pode fazer um artístico macetero, que querem sermoso nos jardins, não? E lembrem, não desperdiciem, recicliem. Bom, seguimos com o corpo. Já sem vísceras e sem piel, podemos adobar com ajo, perejim e condimentos a gosto. Por outro lado, começamos a fazer um fogo, e quando se logre abundante brasa, colocarlo, por exemplo, sobre a parrinha. Vamos rotando as brasas até lograr uma coção pareja. E provando até que pareja feito. E... Voilá! Salud e bom proveito. Salud e bom proveito. Salud e bom proveito. Deus me abençoe, Senhor ele becando Meu filho de lá, My stellen o imbó 있�mann Meu filho de lá, O que seu filho de lá? Deus me abençoe, Em Ele é 살아 encryna-se de Mark Ele é 뭐야? Com é meu filho da gente? O que você não vai tentar, eu diria lá, eu diria lá me duro, eu te aturou, eu te aturou, eu te aturou, eu te aturou E aí 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 E aí